É isso mesmo, Chiquinha. Eu tô com a doutora Joana Barreto e hoje ela veio esclarecer um assunto que saiu na internet da Vigilância Epidemiológica a respeito da raiva de cães e gatos. Muito obrigada, doutora, por vir até aqui e atender o nosso pedido de esclarecer pra população. Eu que agradeço a chance, porque é bom a gente poder esclarecer diretamente as dúvidas, porque é complexo, né? Na verdade, são dois casos de raiva que, por coincidência, a gente enviou no mesmo dia, né? Eles não morreram no mesmo dia, mas a gente enviou material no mesmo dia pra São Paulo, né? O pasteiro, e daí eles identificaram lá a presença do vírus, né? Um cão e um gato. Então, há muitos anos não tinha raiva em cães e gatos aqui. Então, é um alerta importante. Então, a gente precisa realmente esclarecer algumas coisas. Então, a raiva, ela tem algumas variantes. Tem a variante 1 e a variante 2, que são relacionadas à transmissão de cão e gato, entre eles, né? A gente fala uma transmissão terrestre. Essa variante, ela é responsável por aqueles casos de raiva furiosa. Então, quem é mais antigo vai lembrar que os cães ficavam muito nervosos e saíam pela zona rural aí mordendo outros cães e daí transmitiam pros outros e daí perpetuava o vírus ali naquela população de cães e gatos. E isso tá controlado graças às campanhas de vacinação que vinham acontecendo todos os anos, né? E elas controlaram esse tipo de variante. Agora, existem outros tipos, existem outras variantes da raiva, do vírus, que estão relacionadas com a transmissão direto do morcego. Elas não têm como eliminar esse vírus porque ele se mantém no ciclo aéreo, que a gente chama. Ele se mantém entre os morcegos, as populações silvestres. Esse caso que apareceu é relacionado ao morcego? A gente não tem certeza ainda. Então, isso ainda vai demorar um pouco pra gente ter o resultado do exame definindo exatamente qual variante que é esse caso. Muito provavelmente, esses dois casos são relacionados à transmissão pelo morcego. Por que que eu digo muito provavelmente? Nenhum dos dois tinha sintoma de raiva furiosa. Aliás, eles tinham sintoma. Por que que a gente aí fala, então, por que que fez o exame? Porque eles eram animais agressores, eles morderam alguém, né? Uma pessoa lá que estava exposta. E aí a pessoa me procurou, que tinha sido mordida. E depois de um dia, alguma coisa, o animal veio a morrer. Um foi atropelado e o outro tinha lá um outro problema, enfim. Nenhum dos dois tinha sintoma neurológico. Não tinha sintoma pra gente pensar, nossa, é possível que seja raiva. A gente só encaminhou porque eram animais agressores e faz parte dos protocolos, né? E daí foi muito surpreendente a hora que vieram os dois resultados positivos. Então, é uma surpresa não só pra mim, é uma surpresa pro Estado, assim, né? E é muito legal isso, porque às vezes a pessoa é mordida e não procura a sala da vigilância. Então, fica um alerta, de repente, se você for mordido por um cachorro, que às vezes não tem o sintoma, mas tem o vírus. Exatamente. A gente precisa ter, né, esse alerta. E aí a gente faz a vigilância do animal. Então, as pessoas mandam de rir que, ah, passou, levou uma mordida, eu mando observar o animal. Ah, mas quer dizer que eu vou passar a doença? Não, mas a gente tem que observar, porque se ele tiver doente de raiva no dia que ele mordeu a pessoa, em 10 dias ele já morreu, em geral, ou pelo menos apresentou algum sintoma. Então, nesse caso, por exemplo, um deles morreu no dia seguinte, no dia seguinte, porque foi atropelado. Não tinha sintoma, não tinha nada, morreu atropelado. Mas quando a gente, né, a pessoa veio avisar que o animal foi atropelado, a gente tomou providência de já vacinar a pessoa, né, que tinha sido mordida e encaminhar esse animal pra análise, né. E com esses resultados positivos, qual que é a ação que a vigilância toma agora imediata? Então, a primeira coisa que a gente fez, assim, muito rápido foi procurar as pessoas expostas diretamente, quem tinha sido mordido, né. Então, tinha até uma pessoa mordida que não estava entre os que a gente sabia. Então, nessa busca ativa, nós achamos mais um exposto, além dos que a gente já conhecia. Os que a gente já conhecia, a gente informou, a gente está garantindo que as doses de vacina todas necessárias sejam tomadas. Então, isso já foi o primeiro passo. O segundo foi programar uma ação de bloqueio vacinal entre cães e gatos, por causa da possibilidade de que seja uma variante de cão e gato. Essa transmitida, daí a gente tem que fazer um bloqueio ali perto, por causa de ter algum cão, algum gato ali perto transmitindo entre eles. É pouco provável. Então, assim, porque se for variante de morcego, a ação é outra, nem precisaria esse bloqueio. Certo. Mas, assim, na dúvida, a gente tem que pecar pelo excesso de zelo, né. Então, a gente está agindo como se fosse a variante de cão e gato, que é a menos provável, mas que tem uma ação mais efetiva e tem essa gravidade. Porque do morcego a gente sabe que está lá, que circula, que faz parte da natureza. Do cão e gato, não. Certo. A gente precisa controlar com as ações de vacinação. Tem gerado burburinho com relação à campanha vacinal que não houve esse ano. Não houve, tem por quê? Então, está tendo uma falta de vacina no Estado. Então, teve um quantitativo insuficiente para realizar aquela campanha como a gente fazia, né, de ir nos postos. Então, a gente recebeu alguma vacina. Então, eu vi uma estatística, acho que 30% do Ministério da Saúde liberou 30% do que seria o ideal. Então, alguns municípios tinham um quantitativo suficiente para fazer a campanha e outros não. Então, teve essa diferença. Não foi bem uma opção, assim, de, ah... Então, mas... Isso não foi um problema tão grande. Porque São Paulo já estava numa situação de quase erradicação dessa raiva pelas variantes 1 e 2. E agora, a decisão está sendo já suspender essas campanhas mesmo. Certo. Agora, lógico, vai depender dos resultados dos nossos animais, dos animais que vieram positivos aqui. Porque se for, vamos supor, a variante 1 e 2, com certeza vai mudar essa decisão aí de suspender. Então, depende um pouco aí de cenas dos próximos capítulos, né. A gente tem que ver como é que a situação se desenrola, né. Certo. Porque no momento a gente está, lógico, fazendo um informativo, mas com só uma parte das informações, né. Então, se for variante morcego, é isso que eu falei. Tá. O vírus da raiva, ele vai ficar na natureza, ele vai continuar. E a ação preventiva principal, que é isso que acho que a gente pode falar aqui na TV, e aí a gente vai repetir várias vezes, é assim, um morcego é um animal de altíssimo risco para transmissão de raiva. Então, as pessoas têm que ser orientadas que qualquer acidente para o morcego tem que procurar vigilância. Certo. E isso inclui, por exemplo, encontrar um morcego no berço do bebê. Entendeu? Mesmo uma criança que está dormindo encontrou um morcego lá no berço. Ah, mas não mordeu, não vi, não estava encostado. Então, é acidente, a gente vai tomar as medidas para a prevenção da raiva. Porque qualquer contato com o morcego vai ser grave. É perigoso. Então, tem que orientar, uma das agentes hoje, a gente fez uma reunião, ela falou, ah, as crianças vão lá onde tem um monte de morcego, porque tem coquinho, elas catam morcego e ficam brincando, enfim, porque são morcegos que nem são hematófagos, eles não se alimentam de sangue, eles comem frutas e insetos, grande maioria, né. Certo. Mas não pode brincar. Então, a gente tem que ensinar as nossas crianças que morcego não é para brincar. Morcego não é brinquedo. Não é brinquedo. Igual a gente tem medo de aranha, tem medo de cobre, tem que ter medo de morcego também. Certo. Não medo, mas assim, é precaução, né, e não entrar em contato diretamente, porque tem risco de transmissão de uma doença fatal, né, extremamente grave. E o bloqueio vacinal, essa ação que vocês vão tomar imediata, é amanhã? Começa amanhã. Certo. A gente não sabe se vai terminar, então provavelmente vai continuar no sábado. Então, fiquem atentos às campainhas, né. Às campainhas, é, porque aí vai o veterinário, né, e mais dois ajudantes que já estão acostumados a fazer as campanhas, né, é a mesma equipe, né, que faz as campanhas, eles vão, né, com os carros e vão bater nas portas e perguntar quem tem cachorro e gato e fazer a ação de vacinação. Então, se o seu, vamos supor, assim, se o cão já é vacinado no sistema privado, mas faz mais de seis meses, aí é interessante vacinar também. Então, mesmo quem tem já o seu cachorro e acompanha num veterinário particular, por exemplo, tem uma carteirinha, então mostra a carteirinha. Já deixam as carteirinhas ali separadas, mas não é, lógico, a cidade inteira, a gente vai começar agora só em algumas áreas mais próximas, né. E eu vou aproveitar um gancho que a senhora tá aqui, nós recebemos algumas reclamações de escorpiões que vêm aparecendo com frequência, e aí a gente queria que a senhora esclarecesse se isso realmente, como é que funciona, se a cidade tem o soro, porque, como é que é controlado, como é que funciona tudo isso? Então, nós temos soro, né, Mococa é ponto estratégico do estado, quem define quem vai ter soro e quem não vai ter soro é o estado de São Paulo. Então, não é uma decisão do município e também ninguém compra, quem fornece soro é o SUS, né, tem muitas coisas que são exclusivas do SUS, então qualquer pessoa que sofreu um acidente tem que procurar a assistência do SUS, porque é lá que vai ter o soro. No caso de Mococa, nós somos ponto estratégico, então quem tem o soro é a UPA, porque foi definido que tinha que ser uma unidade 24 horas, porque não tem horário pra acontecer o acidente, até essa é uma das condições pra ser um ponto estratégico, a gente só é ponto estratégico porque tem a UPA que pode, né, dar essa assistência. Então, assim, muito importante as pessoas saberem que qualquer acidente por escorpião tem que ir pra UPA, tem que ir rápido. É uma urgência. Se quiser levar o escorpião pra ver o tipo que é, pode, mas não precisa, assim, não é o essencial pro atendimento da pessoa que foi atingida. É pra correr. Principalmente crianças com menos de 10 anos, né, então as crianças, e por que a gente tem que correr com as crianças? Porque são elas que tem o risco maior de ter um acidente grave, né, então a maioria dos acidentes por escorpião não exige a aplicação do soro. Então a gente, quase todo mundo que vai na UPA não vai receber o soro, ah, então o que eu vou fazer lá? Vai receber assistência, verificar se precisa do soro ou não, que vai ser conforme a gravidade do caso, né. É importante lembrar pra não colocar nada, nem receita caseira, nem nada, né, vai pra UPA pra tomar o soro. Nada, não precisa fazer nada, só arrumar o transporte e ir rapidamente, né, porque isso às vezes demora, porque tem que pedir carro pro vizinho, tem que chamar. O ideal, assim, por exemplo, se tá no distrito, o ideal é que seja um carro que tá lá no distrito e que vá direto pra UPA, porque se for um carro sair de uma coca. Pra ir pra buscar, então aí já fura a questão do tempo, porque a gente tem um tempo. O tempo máximo é de 40 minutos pra chegar na unidade de emergência, da picada até chegar lá, é o tempo máximo. Mas se conseguir chegar em 2 minutos, melhor, melhor, porque pode ficar grave esse caso, pode começar com um acidente que parece leve e ficar grave ao longo do tempo. Então a gente não tem bola de cristal, não sabe. E tem alguma forma de conter esses animais peçonhentos, assim, tem alguma, a prefeitura, o governo, alguém toma uma medida? Tem, a gente já tem feito, a gente que eu digo é a equipe da vigilância, já tem feito uma ação de coleta manual dos escorpiões. Que foi feita no cemitério algumas vezes e em outros locais estratégicos que a gente notou o aparecimento maior de escorpião. Até a coleta manual que se faz. As ações até agora de inseticida não estão sendo recomendadas, porque muitas vezes os acidentes acontecem quando a gente aplica inseticida. Então, ontem, eu fui ontem no treinamento escorpião, daí eles contaram uma cidade que, assim, dois bairros aplicavam esteticida. E aí começou a aparecer muito acidente, teve um pico de acidente no bairro vizinho. Certo. Então, assim, geralmente o que a gente faz com os venenos, que a gente tá pensando que tá matando, a gente só tá deslocando o escorpião de lugar. Então, a gente tem um problema muito sério, o escorpião se prolifera muito facilmente, ele tem esse sistema de partenogênese, ele não precisa de um parceiro. Ele é uma afrodita, né? É uma reprodução assexuada. Certo. Ele gera um novo escorpião a partir dele mesmo. Então, é uma técnica que a natureza encontrou que é muito desfavorável pra nós que queremos controlar. Então, se você tem um escorpião, você vai ter problema, vai ter mais. Então, se aparecer um filhotinho, mau sinal, porque o escorpião que deu origem àquele lá deve estar por ali. Então, a gente tem que eliminar e ele se prolifera muito rapidamente. Então, as medidas são de limpeza, higiene, principalmente evitar entulho, material de construção e tudo mais. Madeira, né? Madeira, mas o principal é saber que tem que correr, em especial se for criança. Se for mais de 10 anos, é urgência urgentíssima. Tem que ir e tem que ir muito rápido. Então, realmente, escorpião é um problema sério, tá aumentando o gráfico do estado. É assustador, ele mostra um crescimento imenso. Mococa não tá sozinha, Mococa também tem um crescimento. A gente já fez o levantamento, tem crescido ano após ano. E o número de acidentes, né? Então, provavelmente tem relação com o calor, né? E talvez também com o uso de inseticidas relacionado ao próprio combate à dengue. A gente fica usando inseticidas demais. Então, pode ter causado algum desequilíbrio. Mas, na verdade, a gente não sabe por que tá subindo. E o importante é saber que o soro tem, né? O importante é a gente divulgar que se precisar... Não, nós temos soro e ele também, assim, ele não vai ser necessário sempre. Ele vai ser necessário em menos de 10% dos casos de acidentes. E ele também não é o elixir da salvação. Certo. Então, não é só o soro. Então, um caso grave numa criança, o que vai salvar a vida da criança não é só o soro. Ele é importante? Ele é. Mas tem várias ações de suporte, de UTI, suporte clínico mesmo, pra equilibrar esse paciente. Porque é um paciente que pode ser muito grave. Então, em algumas situações ele é muito grave. Então, a gente tem que ter esse suporte pra... Então, não é só o soro. Tem outras coisas, outras ações que vão ser tomadas, por exemplo, na UPA ou em alguma referência, se for o caso, pra salvar a vida dessa pessoa que sofreu um acidente, tá? Com um acidente grave. Tá certo. Olha, doutora, eu quero agradecer a senhora por ter vindo até aqui em nossos estúdios. Porque o importante mesmo é a gente poder levar a informação verdadeira até a casa dos nossos telespectadores. Eu agradeço a presença. Posso dar mais um recadinho? Só lembrando que sábado agora tem campanha de vacinação contra o sarampo. O alvo são os adultos jovens aí de 20 a 29 anos. Então, a gente tá convocando todos. Não são todos que serão vacinados. Depende da situação da carteirinha. A gente vai olhar a carteirinha e aí vai vacinar uma parte deles. Mas a gente pede que todos compareçam pra gente conferir. Então, é uma idade difícil. Porque o jovem não tem mais aquela coisa da mãe trazer e levar no colo. Mas a gente tem que comparecer. E assim, vai torcendo que às vezes a carteirinha tá em dia e não vai precisar tomar mais uma vacina. Mas é muito importante que o jovem compareça e verifique sua carteirinha. Porque é um público que tá disseminando o sarampo. Ah, então, fica atento. Você que tem entre 20 e 29 anos, vá até o posto de saúde. Sábado vai funcionar de que horas? Até que horas as unidades? Das 8 da manhã às 5 da tarde. Tem o dia todo. Nas salas de vacina. Todas as salas de vacina. Então, dia 29... Ah, dia 29 não, desculpa. Dia 30, no sábado, né? O dia todo as unidades de vacina estarão de plantão. Então, você vai lá ver se a sua carteirinha tá em dia, porque cuidar da saúde é essencial. Muito obrigada, viu, doutora? Obrigada a você. É com você, Chiquinho.